É, pessoal, quanto tempo, hein? Tem uns meses já. Vamos falar de Starfield? Fazia tempo que eu não fazia uma análise aqui e acho que nada melhor do que voltar depois desse tempo todo com a análise do Starfield, que eu fechei tem alguns dias. Estou gravando essa análise em 2023, vocês provavelmente vão ver em 2024, então feliz ano novo, feliz 2024 para todo mundo. Vamos embora para a análise? Vamos falar de Starfield? Tem um detalhezinho muito interessante a respeito desse jogo, porque porra, mais uma vez a gente teve uma estreia cheia de polêmica, né? Não bastasse Cyberpunk, agora Starfield, No Man's Sky também, impressionante. Starfield, eu tenho lá minhas dúvidas do motivo pelo qual a galera deu um hate enorme nele, mas a gente vai falar sobre isso. Quero deixar bem claro uma coisinha. Eu vou falar pontos positivos e pontos negativos. Quando eu chegar nas críticas, é que eu vou dar uns spoilers, mas eu vou avisar vocês, tá? Para quem ainda não terminou o jogo, não jogou Starfield, eu aviso. Eu fiz uma análise no Steam, eu não consegui deixá-la totalmente completa, porque tem limite de carácter. Eu sofri um pouquinho de hate na minha análise do Steam, tudo bem, faz parte, mas isso é só para vocês entenderem como esse jogo é controverso. Foram anos e anos de espera por Starfield. Todo mundo levantando várias suposições, várias teorias. E daí teve uma surpresa bem forte no lançamento. Eu fiz um kit astronauta, eu tinha energético, pipoca e tal. Eu virei à noite jogando e no dia seguinte eu encarei a dura realidade do proletariado e fui trabalhar. Sem dormir. Eu fiz isso na quinta para a sexta, fiz isso da sexta para o sábado. É, os quatro, cinco primeiros dias aí foi bem jogado. Foi muitas horas de Starfield. Vamos então ao que interessa. Eu vou começar, como eu disse, com os pontos positivos. Um dos pontos positivos do jogo é a história. Não tem como começar por outro lugar que não seja a história. Parabéns, Bethesda. Finalmente uma história que eu posso dizer foi deliciosa e criativa. Eu não fechei Skyrim, mas eu fechei Fallout 4. Eu só joguei três jogos da Bethesda. Skyrim, Fallout 4 e agora o Starfield. A história do Skyrim, né, pra mim, não foi ruim, mas também não foi boa. Fallout foi bem fraquinha. Starfield me surpreendeu demais. Eles usaram bem as possibilidades dadas pelo próprio universo. universo de ficção científica, aventura, fantasia. Pra quem acompanha o canal já tem um pouquinho mais de tempo, já deve ter ouvido falar que o meu jogo favorito, digamos, da terceira geração de videogames pra cá, é o The Witcher 3. Eu acho The Witcher 3, apesar dos seus defeitos, um jogo perfeito. A história principal dele é qualquer coisa, mas todas as histórias secundárias, não só de missões secundárias, mas histórias secundárias dentro da história principal, são simplesmente incríveis. Fallout 4 não consegue chegar nem perto disso aí. Agora, o Starfield, amigos, não só a história principal é bem criativa, como vários arcos dentro dela e missões secundárias também. Eles exploraram bem, eles foram beber bastante de fontes de filmes dos anos 60, 70, 80, 90, livros. E dentro da própria história da humanidade, eles pegaram elementos e trouxeram, completando com um pouquinho de fantasia. Nós temos referências ao rover, aquele primeiro rover que foi enviado pra Marte, que eu esqueci o nome agora, eu acho que é Infinity, não, eu esqueci o nome. Mas aquele primeiro rover, ou um dos primeiros que foram enviados a Marte, tá dentro do Starfield. Eles contam a história de uma sonda que foi enviada lá pra, se eu não me engano, Plutão não, pra Júpiter, né? Júpiter ou Saturno. Então tem muita coisa legal que eles falam nesse jogo, que tem fundo histórico, e eles completam com fantasia. Elementos atuais, elementos de décadas atrás, e de ficções científicas conhecidas pela gente, que eles vão beber lá da fonte também. Mas a história principal é bem simples. Você é um minerador, você trabalha com isso, você trabalha pra uma empresa, um trabalho bem mudando, você vai atrás de minérios, até que o seu personagem encontra um elemento desconhecido. Que eventualmente no jogo é chamado de artefatos, que podem ou não ter origem ali. Aí você vai dizer assim, ah, é uma premissa muito simples pra uma história de um jogo de ficção científica. Tudo bem, mas todos os desdobramentos que você pode levar a sua história em cima dessa premissa, são assim, nossa, são enormes, são inúmeros. E eles fazem isso muito bem. Porque ao longo do jogo você fica especulando o que será que são esses artefatos, pra onde será que nós estamos indo com essa história. Além dos plot twists que tem no jogo, que são, olha, pra mim foram super prazerosos. Eu me lembro que assim que eu fui apresentado ao mistério principal, ao primeiro mistério principal do jogo, eu caí completamente de amores com ele. Eu não conseguia mais parar de jogar. planetas, são inúmeros planetas, diferentes em tudo. Gravidade, flora, fauna, tipo, se são gelados, gasosos, repletos de vida, desérticos, mortos, com rotações diferentes, translações diferentes, gravidades diferentes, como falei. É sensacional. É simplesmente sensacional. Eu lembro de um planeta em específico, que ele demorava, acho que uma hora, pra dar a volta em torno de si mesmo. E daí você tinha dias e noites muito rápidos. E era muito legal, você via o sol ali quando ia dando 5 horas da tarde, era uma questão assim de segundos, até você ver o sol se pondo e a lua nascendo. E aí você esperava ela fazer tudo aquilo, ela ficava um tempo lá no alto, daqui a pouco, quando ela começava a se pôr e o sol ia nascer, eram segundos de novo. Era muito maneiro. E tinha a questão do vento, você ouvia o barulho do vento muito forte, claro, porque a rotação era muito rápida. Então assim, essa parte do Starfield, que não tem No Man's Sky, é muito incrível. É muito maneiro. Mistérios. Um mistério cativante, envolvendo uma ameaça terrível, que são os terror-morfos. Que desdobra em plot twists e mais mistérios. O roteiro desse jogo foi realmente bem trabalhado. Eu não quero entrar em muitos detalhes a mais do que estes, porque como eu disse, eu vou deixar para dar os spoilers na parte dos pontos negativos. Cidades principais. Elas são deliciosas de explorar. São super diferentes, com regras diferentes, culturas diferentes. São muitos mistérios para desvendar e problemas para resolver. Inclusive, a maior cidade já feita pelo estúdio da Bethesda está em Starfield. E o nome desta cidade é Nova Atlantis. Mecânica de construção de naves. Que delícia é construir e personalizar naves. Eu passei horas, mas horas, muitas horas mexendo em minhas naves. Uma pena que a Bethesda não permita que você decore internamente. Ou mesmo decida coisas na parte interna das naves. Mas, já é uma evolução a construção de naves do jogo Starfield. Inclusive, eu recomendo para vocês, se vocês... Eu não sei se existem mods para consoles. Mas, se vocês estão jogando no PC, usem mods para que a construção de naves fique melhor ainda. Inclusive, tem um mod que é para impedir que vocês percam as conquistas de vocês. Porque, se vocês instalarem mods, vocês não vão mais ganhar conquistas. Então, instale antes de mais nada o mod que impede isso de acontecer. Mecânica de construção de bases. Construir bases é outro ponto positivo. Aqui, você, além de definir onde quer deixar e como deixar os módulos de habitação, que são pré-moldados, você pode decidir a altura deles e pode decorá-los internamente. Dá para ter uma fazenda, entre aspas, rudimentar no seu assentamento. Além de extração de recursos e um pequeno comércio entre estes assentamentos. Que não é bem um comércio. É mais uma rota de entrega de minérios, enfim. Melhorou um pouco em relação ao Fallout 4. Mas, vou falar um pouco mais sobre isso nos pontos negativos. É a construção de personagem, personalização de personagem. Inclusive, eu vou dar uma recomendação a vocês. Quando vocês estiverem começando o jogo, vocês vão definir o personagem de vocês. Tenham calma. Eu sei que você quer começar a jogar rápido e tal. Mas, tenham calma. Principalmente com o modelo inicial. Que são personagens pré-moldados, já fisicamente falando. Que vão servir de base para que vocês moldem os próximos. Determinadas características físicas destes personagens pré-moldados. Vocês não vão conseguir alterar depois. Vai com calma. Beleza? E são muitas características, habilidades. Tem a questão do passado. Essas coisinhas todas vão aparecer. Vão estar presentes no decorrer da sua gameplay. E, dependendo das escolhas que vocês fizerem. A sua gameplay pode ter alguns elementos mais do que a gameplay de outras pessoas. Que não tenham escolhido aquelas características em específico. Vou dar um exemplo bem simples. Você ainda ter pais vivos. Eu escolhi essa característica. Se você não escolher, obviamente que esta parte do jogo não vai estar presente para vocês. Lembrando que boa parte dessas escolhas únicas são mais decorativas do que, de fato, vão ter uma influência muito grande na sua trajetória. Efeitos sonoros. Sem sombra de dúvidas. Praticamente perfeitos. Em especial, os efeitos sonoros das naves. Eles são fabulosos. São fantásticos. Equipamentos e personalização. São muitas armas. Muitas armaduras. Trajes espaciais, né? Capacetes. Você pode modificá-los. São muitas modificações. As armas se comportam de maneiras diferentes. E os diferentes trajes trazem benefícios diversos. Além disso, você pode ir personalizando e instalando mods nestes equipamentos, nestas armas, nestes trajes. E é muito maneiro. Trilha sonora. Trilha sonora. Ela é boa. Apesar de que determinada hora do jogo, depois de um certo tempo, você pode não ligar muito mais para ela. Com exceção de alguns momentos específicos. Trabalhos. Existem inúmeros tipos de trabalhos a fazer, maneiras de conseguir emprego e dificuldade entre estes trabalhos. Algum no meio destes vários que vai acabar te agradando. Eu fiz muita coisa durante a minha run. Inclusive, diferente de muitas pessoas que eu percebi que fizeram a crítica específica a isso. Eu achei super interessante que alguns destes trabalhos exigem entrevistas de emprego. Eu achei... Eu não sei porquê, mas eu achei isso incrível. Eu não imaginava que eu fosse encontrar isso dentro de um jogo. Entrevista de emprego. Eu achei sensacional. Mas isso é bem subjetivo. Exploração. O jogo é grande, interessante, surpreendente, criativo o suficiente para te fazer querer explorar mais. Vale a pena explorar. É recompensador. Tanto explorações em terra quanto espaciais. RPG. O famoso roleplaying game. Decisões tem impacto e geram resultados. Foram competentes o suficiente. Porém, eu acho que a direção de animação acabou atrapalhando o que poderia ter sido uma experiência mais única. The Witcher 3 segue sendo o melhor nesse sentido. Árvore de habilidades. Bastante vasta. Muita coisa para escolher. E você ainda vai evoluir os perks que você escolher. E isso é excelente. Vou dar um exemplo. Você escolhe furtividade. Você foi lá e comprou esta habilidade. Furtividade. Você vai ter que passar por alguns pequenos desafios para poder evoluí-la para o nível 2. E assim por diante até o nível 4. Todas as habilidades vão de 1 a 4. E à medida que você vai completando pequenos desafios, você pode comprar o nível 2, nível 3, até o nível 4, que é o nível mestre. O trabalho aqui foi excelente. Bom, vamos entrar nos pontos negativos porque não tem como. Eu vou soltar alguns spoilers. Talvez você queira evitar os pontos negativos. Beleza? Eu vou tentar dar o menor número possível e eu vou tentar não falar do final do jogo. Mas se eu por um acaso for falar, eu aviso de novo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com os bugs. Infelizmente esse jogo está cheio de bugs. A gente vai ter que esperar mais alguns updates para ir consertando os bugs. Alguns dos bugs que eu vou falar aqui já foram consertados ou estão bem raros. Mas mesmo assim eu vou falar. Som saindo antes da animação. Você ouve a voz do NPC, mas a boca do NPC ainda não começou a mexer. Som desaparecendo. Tanto a trilha sonora, quanto os efeitos sonoros, quanto a voz dos NPCs. Às vezes é um, às vezes é o outro, às vezes são todos. Itens que não podem ser pegos. Ou porque eles estão, sei lá, muito próximo de outros itens. Ou estão dentro do chão. Ou não sei. Algum bug. Corpos mortos que ficam dançando, entre aspas, no chão. Ou tendo espasmos. Crashes. Eu acho que eu tive uns quatro ou cinco crashes no meu jogo. Justiça seja feita. Eu tenho... Cadê aqui? Duzentas e trinta e cinco horas de Starfield. Eu acho que eu tive uns cinco ou seis crashes. Loading screens que simplesmente não terminam nunca. E te forçam a fechar o jogo com o famoso alt-tab. Naves passando debaixo do mapa. Seu personagem caindo, caindo, caindo no eterno infinito debaixo do mapa. O DLSS piorando o jogo ao invés de melhorando. Aliás, eu não sei se isso foi corrigido. Não tenho certeza. Escadas dentro da nave, atravessando a fuselagem. E não te permitindo subir ou descer por elas. Guardas pelados na cidade de Aquila. Todo mundo de cueca, de calcinho, sutiã. Uma bagunça. Loading screens. Essa é a informação. Personagens. Nenhum deles é memorável. Se em The Witcher 3 ou Cyberpunk, Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2, GTA, Assassin's Creed Origins e Odyssey, você encontra personagens bem interessantes. Aqui eles são bem rasos com uma ou outra exceção. Relacionamentos. São poucos? São rasos como os personagens? São muito corridos. Você meio que... Por exemplo, você pode se envolver com a Sarah Morgan. Que é a líder da Guilda Constelação. Ela se apaixona por você muito rápido. Vocês se casam. Se você quiser, obviamente. Muito rápido. Tudo parece muito apressado. E você não tem tempo de ter aquela... Eu acho que isso tem mais a ver com a direção do jogo e algumas escolhas que a Bethesda fez. Não são, não existem momentos fortes no jogo, carregados de emoção, que conseguiram me fazer sentir algo. E isso é devido justamente ao fato dos personagens não serem interessantes e a direção do jogo não ter sido competente. E os próprios relacionamentos terem sido tão superficiais e tão rápidos. Lembram do enterro do Vezemir no The Witcher 3? Lembram do enterro do Jackie em Cyberpunk? Lembram do reencontro do Jonathan Reed no jogo Vampyr com a sua irmã? Lembram do último diálogo do Lee com a Clementine no The Walking Dead da Telltale? Quer dizer, a Bethesda ainda tem um longo caminho antes de entregar esse tipo de profundidade dramática em seus jogos. Apesar destes jogos serem ótimos, serem divertidos, a Bethesda ainda falha nesse aspecto. Locais iguais. Usar tecnologia procedural ajuda? Claro que ajuda. Mas também a gente corre o risco de passar ao jogador, a gente que eu digo, os desenvolvedores. Correm o risco de passar ao jogador a sensação de, já vi isso antes, em Starfield isso ocorre com muita frequência. Poxa, mas você disse lá atrás que os planetas são tão diferentes uns dos outros, etc, etc. Sim, em algum aspecto aquilo que eu disse eles são. Mas o terreno em si e os locais que você acaba encontrando, eles são muito caras de, depois que você vê duas, três vezes, você já viu todos. Então não tem mais aquele elemento de surpresa. Se eu não estiver enganado, Skyrim é exatamente o oposto. Skyrim sempre tem alguma coisa nova e diferente pra ver. Pelo menos eu acho. Sabe o que Starfield me lembrou? Fallout 4. Fallout 4, quando você entrar em bibliotecas, museus, lanchonetes, prédios, bunkers, era tudo mais ou menos a mesma coisa. Economia. Ela é meio quebrada. Contrabandos que custam 10, 15 mil créditos ou até mais. Na hora que você vai vender, eles vão te dar 30, 20% desse valor em receita. Eu acho que a gente poderia ter pensado em algo diferente, não é não Bethesda? Não somente com os contrabandos, mas itens em geral. Eles perdem demais o valor na hora que você vai fazer a revenda. Por sorte, conseguir dinheiro no Starfield não é tão difícil. Então no final das contas, você não vai ter tanto problema pra ficar rico em Starfield. Looting. Algumas coisas simplesmente não funcionam. Se eu abro um cofre nível mestre ou especialista, eu não quero encontrar a merda de uma cebola dentro do cofre. Pelo amor de Deus, Bethesda. Vamos arrumar isso aí, porque, sabe, vamos colocar loots mais interessantes dependendo da dificuldade. Pô, você tá lá gastando os seus DigiRacks, que seriam como aquelas gasuas em jogos pra você passar pela fechadura. Aí você vai lá, usa o DigiRack, usa o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu já cheguei a usar mais de 20 DigiRacks pra poder passar por uma fechadura que era de um nível mais difícil. Aí quando eu abro, tem lá 200 créditos, um capacete genérico, um rolo de papel higiênico, uma cebola e um pimentão. Um rolo de papel higiênico, eu vou limpar minha bunda. Eu vou pegar o pimentão e vou guardar ele aonde? Vou enfiar onde esse pimentão? Vou pegar essa cebola e vou chorar com ela. Pelo amor de Deus, Bethesda. Porra, velho. Faça-me o favor. Se é bem difícil abrir o cofre, me dá um loot que vale a pena. Ou me dá muitos itens e não um item ou dois. Sobrevivência. Zero. Com exceção de uns poucos elementos, não há motivos para praticamente nada no sentido de sobrevivência nesse jogo. Nem mesmo dormir. Se você não quiser dormir, tá tudo certo. Ah, e pra que serve dormir no jogo? Pra você, número um, passar o tempo. Se você quiser, existem outras maneiras de passar o tempo. Mas uma das maneiras de você passar o tempo no jogo é dormindo. A outra é pra na hora que você acordar, você ouvir o seu par romântico dizer Nossa, como você é bom de cama. Você acabou comigo. Puta merda. Até The Sims é melhor do que isso. E o terceiro motivo é pra você, quando acordar, ter ali durante acho que uma ou duas horas, boost no ganho de XP. Eu acho muito pouco. Inclusive porque não tem animação nenhuma nessa questão do dormir. Atividades. Não tem quase nada pra você fazer em Starfield. Em termos de atividades. Não tem poker. Não tem lançamento de dardo naquela... No alvo. Não tem alvo pra dardo, por exemplo. Não tem boliche. Não tem tiro ao alvo. Hello Bethesda. Hello. Será que vão colocar com o tempo alguma atividade? Será que vai vir com alguma expansão? Eu fiquei lembrando e pensando, por exemplo, em GTA 4 e 5. Red Dead Redemption 2. E tantos outros jogos. Enquanto eu escrevia essa análise no Steam. Aliás, saudade desses jogos. Animações. Se o motor gráfico da Bethesda melhorou um pouquinho em relação ao Fallout 4. Eu não posso dizer que as animações aqui sejam boas. Porque, pessoal, será que ninguém aprendeu nada com The Witcher 3, ou Red Dead Redemption 2, ou GTA? Isso porque eu tô falando dos diálogos. Eu poderia citar animações inexistentes para, por exemplo, o consumo de alimentos. Consumo de bebidas. Quando você está usando curas. Você só tem um barulhinho. Só isso. Barulhinho. Eu vou aguardar a palavra da Bethesda que prometeu que iria trabalhar em Starfield por pelo menos 10 anos. Eles querem estar trabalhando, entregando conteúdo. Porque eles se inspiraram demais com a resposta que o Skyrim deu à empresa. As pessoas até hoje jogam Skyrim. Nós estamos falando aí de 12 anos. Quase 13 anos de Skyrim. 12 anos, na verdade. É muito tempo, né? Muito tempo. Então, eles prometeram que iam investir muito em Starfield. E, diga-se de passagem, tem muita coisa para poder fazer em Starfield ainda. O jogo tem potencial para ser entupido de conteúdo e de atividades. Gerenciamento de inventário. Especificamente falando da nave, ela entope rápido demais. Amigos, é uma nave espacial. Mas a carga de uma nave espacial é imensa. Eu entendo, eu compreendo. Você ter que esvaziar o seu próprio inventário do personagem. Se não, você vai ficar muito pesado, etc. Agora, a nave pode ser apenas a minha opinião. Mas eu acredito que a capacidade da nave, mesmo sendo uma capacidade menor em relação a outras naves, deveria ser muito, muito maior do que o jogo entrega inicialmente. Talvez trabalhar melhor os valores quando estão no inventário do jogador e quando estão no inventário da nave, por exemplo. Vamos lá. Você minera 50 quilos de cobre. No inventário do jogador, 50 quilos de cobre são 50 quilos. Beleza. Quando você leva 50 quilos de cobre para a nave, esses 50 quilos deveriam ser revertidos a 1 quilo. Estou dando um exemplo. Em termos de proporção, entende? Mas isso é... Talvez seja só eu que me incomodei com isso. Espaço entre pontos de interesse. Eles são muito distantes. E eles te obrigam a percorrer a pé e mesmo de nave distâncias enormes. Lembrando que não temos veículos no jogo, o que eu acredito que virá com expansões. Certo? Então quando você quer ir de um ponto de interesse para o outro, encontrar uma missão, alguma coisa assim, você às vezes demora muito tempo. Demandam deslocamentos muito grandes. E isso é uma escolha de design que a Bethesda tomou. A maioria dos jogos usa a regra de 3, que seria um triângulo. Então você não fica muito tempo sem encontrar um ponto de interesse, ou sem encontrar uma quest. Ou Starfield remou contra a maré. Foi uma escolha, uma estética que a Bethesda adotou. Honestamente, eu acho que vai ficar menos pior quando eles colocarem mais conteúdo com mais expansões. Por enquanto, vai ser um pouquinho cansativo para vocês. Eu digo para vocês porque, para mim, eu que não me incomodo tanto, acabei ficando um pouco cansado depois do tempo. Porque você tem que ir até a sua nave, você tem que decolar com a sua nave, ela tem que sair do planeta, ela tem que ir para o espaço. Daí você tem que selecionar o próximo ponto. E a maioria dessas coisas ou são curtas animações, ou são loading screens, ou são as duas coisas. E é nessas horas que eu digo para vocês. Batendo palma e elogiando o que a CD Projekt Red fez em Cyberpunk. Porque Cyberpunk é o único jogo AAA que praticamente não tem loading screen nenhuma. Nesse aspecto, o jogo é tão foda, mas tão foda, que o segundo jogo foda nesse sentido, fica a quilômetros de anos-luz de distância do Cyberpunk. É o seguinte, por que eu recomendo Starfield? Agora que eu já terminei os pontos negativos, e diga-se de passagem, eu consegui não dar nenhum spoiler em nenhum deles. Ah, deixa eu terminar meus pontos negativos com a construção de base. Porque se a construção de base é muito boa por um lado, e aqueles motivos que eu dei lá atrás, por outro lado, eu preciso dizer para vocês o seguinte. Infelizmente, construção de base em Starfield acaba sendo necessária única e exclusivamente, porque vocês vão precisar de recursos. Tanto recursos minerais, quanto recursos orgânicos. E por essa única razão exclusiva, é que vocês vão precisar de base. Porque ataque à base de vocês quase não vai ter. E motivos para vocês criarem bases e decorarem essas bases para os seus NPCs, também é pura estética. Infelizmente. Eu acho que pode vir a aparecer uma expansão que dê propósito a essas bases. Porque por enquanto, o único propósito delas é para diminuir o grinding de vocês. E acreditem, vocês vão ter que em algum momento criar bases, no plural. Porque se não, galerinha, o grinding vai pesar muito na orelha, no cangote de vocês. Fora isso, construção de base não tem muito motivo de ser, infelizmente. Vou falar um pouquinho de alguns spoilers agora no final. Porque vocês devem ter me ouvido ponderar sobre as coisas boas e ruins de Starfield. E a minha nota para esse jogo vai ser alta. No Steam, a minha nota foi alta. Eu dei 8 lá no Steam. Eu ainda mantenho a minha nota? Eu mantenho. E eu vou explicar o porquê. Eu sempre disse, e vocês podem olhar outros vídeos meus. A análise acabou, tá pessoal? Agora é só para quem quiser ficar nesse bate-papo final, que é a minha conclusão da análise. Por que eu dei nota 8? Quem acompanha os meus vídeos e já viu outras análises minhas, sabe que o ponto para mim, que é o principal em qualquer jogo, que seja um jogo com história, é justamente a história. Não é que se a história do jogo for boa, todo o resto pode ser uma porcaria. Não é isso. Mas eu acho que quando você tem um jogo muito, muito divertido, mas que falha profundamente, repito, um jogo que seja baseado em história. Olha, o Fortnite, por exemplo, você pode cagar para a história porque dane-se, é um jogo de dar tiro. Se tem uma história, beleza, se não tem, tanto faz. Dead by Daylight, mesma coisa. Enfim, mas jogos como Tomb Raider, The Witcher, Cyberpunk, Starfield, principalmente os jogos de RPG, a história tem um peso muito grande. E eu achei a história de Starfield surpreendente. Porque eles apresentam a gente com o primeiro mistério que vai do início ao fim, que são os artefatos alienígenas, que você tem que descobrir para que eles servem e por que eles existem. E por que você tem que ir atrás deles, e por que você os encontrou, enfim. Então, galera, quando você vai atrás deste percurso da história principal, você acaba encontrando o arco, o primeiro arco misterioso, que é dos terror morfos. E é um mistério do cacete, porque são monstrengos que aparecem nos planetas justamente, e única e exclusivamente em planetas, onde o ser humano estabeleceu colônias. Da onde estes monstros estão vindo? Como é que ninguém consegue ver estes monstros? Se eles conseguem encontrar, e eles param justamente em colônias pré-estabelecidas e já constituídas e vivendo bem com sociedades relativamente estruturadas nos planetas, como é que eles conseguem chegar justamente nestes planetas, onde estão estas sociedades, para destruir as populações destes locais? Quem é que está enviando estes monstros? Ou será que eles são dotados de inteligência e eles vão atrás? Como é que eles monitoram? Então, este primeiro mistério, eu não vou dar a revelação para vocês, e por favor, não criem muitas expectativas. A solução suficientemente satisfatória, e me prendeu bastante tempo no jogo, porque você não consegue descobrir muito rápido. Você tem que ir fazendo algumas missões, e sair um pouquinho da linha central, que são os artefatos, para poder entender o que está acontecendo. Depois que você entende o que está acontecendo, tem um plot twist, que eu também achei muito maneiro e faz todo sentido. E o mais legal é que dentro desse plot twist, você acaba esbarrando com um segundo plot twist. E aí você tem uma escolha importante a fazer, que vai definir o destino daquele universo em que você está vivendo. E tudo isso é muito bem escrito pela Bethesda, muito bem escrito. Quando você continua na história principal, que são os artefatos, você esbarra com uma nave alien, em algum momento do jogo, do meio para o final, e que você fala pela primeira vez, puta que pariu, nós não estamos sozinhos. É a primeira vez que você é apresentado a uma raça inteligente no universo, que não é o ser humano. Ou é. Então você tem que tentar descobrir agora, quem é que está por trás desta inteligência, presente nesta nave alienígena, e que não é nada amigável. Esse é o segundo grande plot twist do jogo. Quando você descobre o mistério por trás disso, vem um terceiro plot twist. E esse terceiro plot twist, para mim, foi o que me fez, aliás o segundo, que era justamente a presença dessa nave, foi o que me fez me apaixonar pelo jogo, de tal maneira que eu não conseguia parar de jogar mais. E quando vem a explicação para ele, que é junto com o terceiro plot twist, foi aí que eu falei, eu levantei e bati palma, literalmente, para a Bethesda. Porque eu nunca, repito, eu só joguei dois games da Bethesda antes do Starfield. Skyrim e o Fallout 4. Em nenhum desses dois jogos, eu tive um momento que eu falei, puta merda, que história bem escrita. Ela fecha os pontinhos todos dentro da ficção científica, dentro deste universo criado, faz todo sentido. É interessante o suficiente para te prender no jogo. Então, assim, inclusive, a maneira como eles escrevem, e tem o quarto plot twist, só que ele é micro, que vem depois do terceiro plot twist, que é a, digamos assim, a revelação dessa nave alienígena, e da inteligência por trás dela, em que você pode escolher três caminhos. A princípio é uma bifurcação, mas na verdade são três caminhos. Eu não fui pela bifurcação, eu fui pelo terceiro caminho. Inclusive, me sugeriram pegar um dos dois da bifurcação, mas eu não vou entrar em maiores detalhes. Tudo isso que eu falei desde o começo, vai chegar lá no final do jogo. E amigos, o New Game Plus, ou o novo jogo mais, é inovador. É criativo, foi bem pensado, e parabéns para a Bethesda. Faz todo sentido. Por causa disso, principalmente, a minha nota para o Starfield é oito. Sim, esse jogo tem muitos problemas. Ele está precisando de um pouco mais de conteúdo e alguns acertos. Os mods ajudam, mas não são ainda suficientes. Então, tenha em mente todos os pontos negativos que eu abordei. Tenha em mente os pontos positivos que eu abordei, para você tomar a sua decisão final. A minha nota é oito. Por que não uma nota maior, se o jogo tem pontos positivos tão importantes? Devido aos seus pontos negativos, infelizmente. Tem bastante trabalho a ser feito com o game, os mods ajudam bastante, mas quando eu ponho na balança, eu posso dizer com segurança que é um jogo muito bom, mas não é um jogo tão bom quanto poderia ser. E vale sim o seu investimento, definitivamente. É um dos melhores da Bethesda até o momento. Eu recomendo para vocês Starfield. Se você está na dúvida, não fique. Jogue Starfield. E, obviamente, leve em consideração os pontos que eu coloquei aqui. E para terminar esse vídeo, por que tanto hate em cima da Bethesda e do Starfield? Se vocês forem lá no Steam, o jogo está, se eu não estou enganado, extremamente negativo e nas análises recentes, ligeiramente negativo. Ou ele está ligeiramente negativo em todas as análises e neutro nas análises recentes. Eu não me lembro muito bem. Por que? Eu acredito que são dois pontos. A galera estava esperando demais algumas coisas que não encontraram e não se adaptaram com o estilo de proposta de gameplay da Bethesda. Eu adorei. Embora tenham pontos a serem lapidados e outros a serem corrigidos. Como, por exemplo, o tempo que você demora para encontrar pontos de interesse e missões e etc. Mas é um jogo em, entre aspas, veja bem, entre aspas, muita aspas, lento em ritmo. Porque eles quiseram passar a sensação de como é viver no espaço. De distância entre os planetas. E de grandeza dos terrenos destes planetas. De tamanho físico das coisas. Mas quando você está em batalha, em dungeons, invadindo locais, seja pela razão que for, é um típico jogo divertido da Bethesda. Você vai ficar de 40 minutos a 1 hora e 10 fazendo essas dungeons e etc. Se você for levar em conta os loots. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com certeza, é o fato dele ser exclusivo e os sonistas, os consumidores de Playstation, não poderem jogar Starfield. Eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive porque boa parte da imprensa tem muitos interesses econômicos por trás das suas opiniões. Você está dizendo que existem pessoas na imprensa que vendem as suas opiniões? Estou. Mas isso não é novidade pra ninguém. Ah, então você está dizendo que quem não gosta de Starfield é vendido e que todos os jornalistas que criticam Starfield são comprados. Não. Não. Não disse isso. O que eu disse é que o fato do jogo não ter ido pro Playstation, sim, gerou um hate maior do que o merecido nele. Eu acho que tem muitas críticas ao Starfield que são muito justas. E existem coisas que são subjetivas. Repito, o ritmo do jogo e vários dos pontos negativos que eu citei e alguns que eu não citei, até mesmo alguns pontos positivos, podem ser percebidos como problemas em Starfield. E por causa desses problemas e dessas escolhas estéticas, eu acho que o principal problema de todos em Starfield é a direção dele. Ele deveria ser mais cinematográfico. Ele não é. E as animações dele são muito poucas. Então eu acho que estes pontos fizeram também Starfield ganhar muito hate. Assim como o Cyberpunk teve um hate desproporcional, apesar de tudo que já foi dito e tudo que eu mesmo já disse e que teve muita coisa que a CD Projekt estava precisando ouvir, teve um hate um pouquinho exagerado. Starfield caiu na mesma coisa. Agora, se você considera Starfield um jogo nota 5, por exemplo, eu acho justo. Eu acho justo porque eu tenho certeza que estes 5 que você está dando é por coisas que a Bethesda decidiu colocar no jogo que você não se adaptou com elas. E eu entendo perfeitamente. Porque provavelmente, acho que uns 10 ou 15 anos atrás, eu talvez não gostasse tanto deste jogo. Eu acho que este jogo vai agradar sim um nicho um pouco menor de pessoas devido a algumas escolhas estéticas. Agora, uma coisa eu tenho que dizer é inegável. A história dele é muito boa e este jogo é muito divertido. E sim, ele tem espaço para crescer em conteúdo. E a Bethesda prometeu. Se a Bethesda não der uma de CD Projekt Red, que também tinha prometido absurda quantidade de conteúdo para a Cyberpunk e não entregou, porque, repito, senhores, éramos para ter de 4 a 5 expansões em Cyberpunk e nós tivemos uma. Ah, mas foi uma expansão muito grande, maior do que o normal. Sim, foi um pouquinho maior do que o normal. Mas eles mentiram de novo. Porque eles já estão mergulhados no Cyberpunk 2. Depois eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, a respeito dos dois novos, três novos projetos da CD Projekt, mas não é disso que a gente vai falar agora. Se a Bethesda não fizer isso e realmente cumprir com a palavra e passar os próximos 10 anos entregando conteúdo, a gente sabe que Starfield pode vir a ser um jogo incrível. Porque No Man's Sky, do lançamento até o dia de hoje, é água pro vinho. Porque a Hello Games não parou de trabalhar e trazer conteúdo e aprimorar o seu jogo. A Bethesda tem competência, tem tempo e tem grana pra fazer isso. Então, o que me resta a fazer é aguardar. No momento atual, eu dou 8. Este 8 poderia ser um 5. O jogo é bom, eu recomendo. E, por favor, leve em consideração os pontos positivos e os pontos negativos que eu apontei. Tranquilo? Por enquanto é isso. Me pediram análise de Phantom Liberty, que é a expansão de Cyberpunk. E eu provavelmente vou trazer uma análise. Eu sei que já tem um tempinho que lançou o jogo. Eu mesmo já fechei esse jogo já tem um tempo. Mas dá pra fazer uma análise interessante sobre ele. Pessoal, um abraço pra todos vocês. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo. Feliz 2024. E até a próxima. Feliz ano novo. Obrigado.